Olá, boa tarde. Começa agora mais um Encontro Sebrae. Veja no programa de hoje. Sebrae realiza a terceira edição da Semana do Empreendedor Individual. Nós estamos trabalhando a terceira semana do Empreendedor Individual, que é exatamente para mobilizar e aumentar esse número de cadastramento. Setor de Biotecnologia em Pernambuco ganha associação. As empresas de biotecnologia estão procurando ter o apoio dos órgãos governamentais. Pequena empresa se transforma num caso de sucesso na área da panificação. Do ano de 2010 a 2011, nós crescemos 28%. Agora, se nós colocarmos isso de 10 anos que nós estamos aqui, nós crescemos, acho que, mais de 500%. Essas e outras notícias agora, no Encontro Sebrae. O SEBRAE realizou a terceira semana do Empreendedor Individual. A ação que aconteceu em todo o país, teve como objetivo principal incentivar o investimento de novos profissionais nas áreas do comércio, indústria e serviços. Formalizar novos empreendedores e capacitar aqueles que já estejam legalizados. Atrás desses objetivos, o SEBRAE realizou em todo o país a terceira semana do Empreendedor Individual. Nós vamos completar agora, na sexta-feira, dia 1º de julho, dois anos da lei. A Lei Complementar 128, promulgada e entrou em vigor em 1º de julho de 2009. Nesse meio tempo, nós temos cerca de 1 milhão e 300 mil empreendedores individuais. São pessoas que estavam na informalidade e passaram a ser formais, com direitos previdenciários, com CNPJ, com possibilidade de emitir nota fiscal, comprar com nota, vender com nota. Um amplo processo de inclusão. Em Pernambuco, a ação aconteceu em quatro municípios. No Recife, na Praça da Independência e no Centro de Educação Empresarial, na sede do SEBRAE. Em Olinda, no Mercado Eufrásio Barbosa. Em Câmara Gibe, no Centro de Formação Profissional SEDEC. Jaboatão dos Guararapes recebeu a terceira semana do Empreendedor Individual, na Praça Severina Rita Coelho. O gerente de fomento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo da Prefeitura Municipal, Paulo Maranhão, destacou o trabalho desenvolvido na cidade para formalizar novos empreendedores individuais. Hoje, Jaboatão tem uma parceria com o SEBRAE. Nós temos três salas do empreendedor. Fomos o primeiro município no país a formalizar a lei da pequena e média empresa, a lei geral. Estamos com cerca de 5.500 empreendedores já cadastrados e funcionando. A Prefeitura tem se desdobrado para dar o licenciamento a todos esses empreendedores e estamos aqui com esse evento. Recepcionistas prestaram informações aos que visitaram os estandes montados nos quatro municípios. Os interessados em saber um pouco mais puderam acompanhar a palestra Empreendedor Individual, como formalizar, com duas horas de duração. Ao sair da palestra, os microempresários tinham a oportunidade de formalizar seu negócio na categoria, realizando o cadastro em cerca de 15 minutos. O diretor do SEBRAE Nacional, Carlos Alberto dos Santos, visitou o estande na Praça da Independência e conversou com empreendedores individuais. Conheceu dona Rosenilda do Carmo, que já havia se formalizado no ano passado, e dessa vez trouxe sua amiga Lucineide Gomes para cadastrar seu negócio. Hoje estou trazendo a minha amiga, que mora perto de mim, lá no meu bairro, que é o bairro de Esterro, cidade de Abreu e Lima, que ela precisa muito, que ela é uma amiga trabalhadora, esforçada, lutadora, amiga também ter o conhecimento, né, e se beneficiar e saber o que significa o SEBRAE, né, e ter mais uma noção na atividade que faz ao dia a dia. Lucineide Gomes falou por que resolveu se formalizar. Eu resolvi me cadastrar porque é muito importante para mim, porque eu vou ter mais chance de poder comprar minha mercadoria, chegar na minha porta. Eu vou poder lucrar mais, né, porque a pessoa vai ter mais condições. Cerca de 450 atividades podem ser enquadradas como empreendedor individual. O empresário, no entanto, não pode possuir mais de um funcionário, nem participar de uma outra empresa, como titular, sócio ou administrador. E a receita bruta anual deve ser de até 36 mil reais. Aqueles que compareceram aos estandes instalados pelo SEBRAE puderam realizar a declaração anual e a captura do número de inscrição estadual. Contaram com a impressão de DAS e do carnê de orientações. Tiraram dúvidas, além de se cadastrar como empreendedor individual. Nós temos cerca de 43 mil empreendedores individuais cadastrados. No total, no Brasil todo, são mais de 1 milhão e 250 mil. Nós estamos trabalhando a terceira semana do empreendedor individual, que é exatamente para mobilizar e aumentar esse número de cadastramento. Informá-los dos benefícios, dos direitos e das vantagens de se tornar um empreendedor individual. E, ao mesmo tempo, aqueles que decidirem no ato de se tornarem empreendedores, nós temos também computadores acessando o site para fazer o cadastramento em conjunto com os empreendedores. Para facilitar o acesso do microempresário ao crédito, o Banco do Povo esteve na Praça da Independência, ao lado do estande do SEBRAE. A secretária de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura do Recife, em exercício, Anitta Dubê, falou sobre a parceria com o SEBRAE da integração das duas ações. Se conjuga agora com o programa do empreendedor individual do SEBRAE, que a gente está trabalhando conjuntamente. É uma parceria que já existe há muito tempo, sempre essas duas instituições foram parceiras para desenvolver os negócios no Recife. E agora, a gente, inclusive, recentemente, assinamos um convênio de cooperação técnica para formalizar justamente esse trabalho conjunto. O deputado estadual Sérgio Leite destacou as atividades da frente parlamentar em relação à micro e pequena empresa. Estamos trabalhando, visitando todas as regiões do Estado, ouvindo os diversos setores da economia ligados a micro, pequeno e empreendedor individual, no sentido de ajudar, de orientar, de fazer com que Pernambuco possa avançar nessa questão, dando oportunidade ao micro, ao pequeno e ao empreendedor individual e também orientando para se regularizarem, para se cadastrarem, para saírem da informalidade. Durante a semana, no Centro de Educação Empresarial, localizado na sede do SEBRAE, foram realizadas as oficinas seu caixa na ponta do lápis e boas vendas, bons resultados. Quem estiver interessado em se formalizar como empreendedor individual, pode ligar para a Central de Relacionamento do SEBRAE, através do 0800 570 0800 e obter mais informações. Meu filho trabalha com carteira assinada. Ele pode ser empreendedor individual? Sim. Na realidade, a formalização como empreendedor individual, não existe nenhum impedimento para aquela pessoa que é seletista, que é o empregado que tem sua carteira assinada. O que deve ser levado em consideração é que, uma vez essa pessoa formalizada, ele vindo a ser desligado do emprego, a ser demitido, ele não fará juiz ao salário de desemprego, por ser um benefício que tem o objetivo de suprir a renda do trabalhador que não tem renda. Não existe impedimento nenhum para que ele possa se formalizar como empreendedor individual. Quem não pôde aproveitar a semana do empreendedor individual tem uma nova oportunidade. O SEBRAE Pernambuco vai continuar atendendo aos interessados em dois pontos. Na Praça da Independência, no centro do Recife, até o dia 29 de julho. E na sede do SEBRAE, na Ilha do Retiro. Nestes locais, é possível fazer o cadastro como empreendedor individual, a declaração anual e captura do número de inscrição estadual, além das impressões do DAS e do Carnê de Orientações. Informações pelo telefone 0800 570 0800. No próximo bloco, empresários da área de panificação ampliam seus negócios com capacitações oferecidas pelo SEBRAE Pernambuco. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti